Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos Hoje nós vamos estar falando sobre outra variedade de quartzo Que é o quartzo rutilado, vou estar mostrando melhor ele ao longo do vídeo E esse quartzo que possui rutilo em sua composição, em sua formação Que possui propriedades energéticas bem, bem fortes Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje Fui! Bom meus seres iluminados, hoje nós vamos estar falando sobre o quartzo rutilado O meu ele apresenta uns rutilos muito finos, muito discretos Mas se você olhar aqui na ponta, bem na parte central dele Você vai ver um filete dourado bem no meio do cristal E esse é o quartzo que possui o rutilo em sua composição É claro que outros quartzos podem ser encontrados com rutilo de uma forma maior De uma forma mais evidente, de uma maior quantidade O meu ele possui esses filamentos muito, muito finos de rutilo dourado Então o rutilo dourado, o quartzo rutilado É uma variedade de quartzo que possui rutilo que pode ser prateado ou dourado O nome alternativo para esse tipo de quartzo Ele é chamado também de cabelo de anjo As origens comuns do quartzo rutilado Ele somente é encontrado no Brasil Astrologicamente ele está associado com todos os signos Em relação aos chakras, ele é muito utilizado e indicado Para o chakra da coroa e o chakra do terceiro olho Dentre as suas propriedades energéticas Ele vai nos trazer mais força e vitalidade Sendo muito bom para a força mental E nos ajuda nos processos de cura Fisicamente ele é bom para a regeneração tessidual Além disso, ele vai nos auxiliar com a manutenção do sistema imune Nos traz uma aparência muito jovial Vai ativar os nossos nervos de uma forma positiva Ajudando no tratamento e nos sintomas No alívio dos sintomas Da neuralgia Da doença de Parkinson's E no aumento de peso corporal Além disso, ela nos ajuda a entender o processo de envelhecimento É claro que sempre eu indico a estar juntando o tratamento médico convencional E o alternativo com pedras ou cristais Ou outro tipo de tratamento Pois nenhum tratamento alternativo Substitui o tratamento médico convencional Já na parte emocional e espiritual O quartzo rutilado Ele é muito indicado Pois ele nos traz um maior equilíbrio e calma para nós Nos ajuda a eliminar e a tratar a depressão Problemas mentais E além disso, bloqueios energéticos e negatividade Bom, meus seres iluminados Esse foi o vídeo sobre o quartzo rutilado E se você ainda não fizer parte da nossa família Se inscreva no canal Venha fazer parte da nossa família Você também Deixe o seu comentário O seu joinha O seu like Que é muito importante Para a divulgação do nosso material Que é feito com todo o carinho Pensando em você Ative o sininho das notificações E nos siga no Instagram Lá eu publico material exclusivo Para o Instagram Tudo que vai acontecer aqui no canal É publicado por lá em primeira mão E muito mais Desde já, meus seres iluminados Gratidão Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo